Olá mundo, eu sou a Managamini e o destino de hoje é São José dos Campos. Oi gente! Oi gente! Tá começando mais um bate-volta e nosso destino de hoje é São José dos Campos, que fica a aproximadamente 90km de São Paulo. Pra viagem de hoje a gente escolheu ir de carro. E aí, vamos fazer um bate-volta? Chegamos no Memorial Aerospacial Brasileiro. Ele fica ao lado do aeroporto e ele é considerado um polo tecnológico industrial. Vamos conferir? Esse memorial resgata a história das conquistas de projetos bélicos, aeronáuticos e espaciais. É muito legal! Gente, tá meio calor aqui, mas eu vou explicar o porquê, tá? Será que vocês vão adivinhar onde eu tô? Você não mostrou nada ainda, né Luca? Dá pra ver agora? Gente, tô no avião, olha que chique! E agora nós vamos pra cabine do piloto. Nossa, que legal! Meu Deus! Imagina que tenso! Uh! Turbulência! Gente, eu vou ter que dar um break aqui. Meu Deus! Ai, porque entrou alguém. Atenção, senhores passageiros, apertem o cinto, porque nós vamos... Decolar. Decolar. Música Depois de passear um pouco pelo centro histórico de São José, chegamos aqui no Parque Vicentino Aranha. Vamos conhecer? Música Depois de passear um pouco pelo centro histórico de São José, chegamos aqui no Parque Vicentino Música Aqui dentro do Parque existem vários carros, antigamente eles eram utilizados para tratar tuberculosos. O sanatório ficava aqui porque eles consideravam a qualidade do ar muito boa. Música Aqui no parque a gente percebeu que vários animais ficam soltos, então tem bastante gente que vem tentar pôr a mão nele. E aqui a gente achou algumas possíveis galinhas d'Angola, a gente deduziu o que fosse, sei lá, parecem galinhas d'Angola. Música Então vou falar o que tem de legal, aqui dá para fazer exercício, como vocês podem ver. Música Vendo? Tem uma parte de caminhada, muitas pessoas fazem caminhada, dá para andar de bicicleta também, eu acredito. Lá atrás, e tem uma área reservada ali, dá para fazer piqueniques e afins. Música Bom gente, a gente vai embora porque o Lucas me abandonou para fazer exercício. Música E para encerrar o bate-bolta de hoje, nós viemos ao Mirante de São José dos Campos, que tem uma das listas mais lindas aqui da cidade. A gente vê observar o pôr do sol, é aqui que eu me despeço. Tchau! Música Gente, não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Dá um like e comentar. Música Uma coisa que a gente ficou sabendo e que eu quero fazer quando eu voltar para São José, é comer o bolinho caipira. A origem do bolinho caipira é da época do Brasil Colônia, onde era misturada água quente, farinha de milho e alguns temperos. Mais para frente, eles colocaram peixe, então era peixe no meio envolvido por essa massa. E hoje em dia é mais tradicional com carne moída. E como eu amo bolinho, com certeza a próxima vez que eu voltar para lá, é uma coisa que eu vou procurar para eu comer. Então já fica a dica aí para você. Eu também pesquisei e descobri duas coisas muito legais que tem para fazer lá. Se você gosta de skate, tem uma pista lá, uma rampa muito legal, que é Augusto Cury. E para quem gosta de bar, eu entrei ali no mapa, gente, para ver a quantidade de bares que tem. E na Vila Ema tem um monte de coisa legal para fazer. Então pode ser aí uma opção para quando você for fazer um bate-volta e ficar até mais tarde, final da tarde, começo da noite. E aí, gostou desse episódio? Ó, não esquece que eu estou sempre aqui nas minhas redes sociais, então me segue lá e se inscreve no canal para não perder nada por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!